Fala aí galera, beleza? De um de um aqui e se liga! Guilty Gear Strive! Pois é, a beta aí que lançou vai ficar disponível em alguns dias e eu vou testar aqui e eu provavelmente vou gostar, eu não sei, eu gosto de Guilty Gear desde o Playstation 2, né? As versões que tinha para o Playstation 2, então eu provavelmente vou gostar, vamos ver. Beleza, tudo em inglês, né? Para variar, vamos ver se a gente vai poder mudar aqui de linguagem, existem settings, provavelmente vai dar para, se tiver como mudar de linguagem, provavelmente não vai ter português, não, não tem como mudar de linguagem não, tudo em inglês aqui, battle settings, sold settings, é, a gente pode jogar aqui então offline e online, né? Deixa eu ver, tutorial? Não, não quero saber de tutorial não, eu vou jogar uma partida offline primeiro, né? E depois eu jogo uma partida online, vou aqui uma arcadezinha Ah, por que que eu não posso escolher esse arcade aqui? Versus com aqui então, versus CPU O que que é esse aqui? Ah, número de rounds, opa, temos aqui o nosso, aparentemente protagonista, né? Opa, esse aqui é o meu personagem favorito, o Chip, Chip Zanuf, jogava muito com ele, o Faust também gosta de jogar, Faust também, eu acho ele engraçado os golpes dele, tem uns personagens aqui que, deixa eu ver, esse aqui eu acho que é novo, né? Nunca vi, não lembro. Na verdade, os únicos Guilty Girls que eu joguei foi de Playstation 2, então, eu não conheço muito dos outros que tiveram antes e depois É, tem uns personagens aqui, esse aqui é o bicho, é aquele cara que andava de... todo estranho, pra trás, de costas, ah, essa mulherzinha aqui também tem uns golpes bem da hora Bem, vou escolher o Chip aqui Vamos ver se eu vou me sair bem Eu não sei se os comandos vão estar trocados aqui, né? A questão de... os botões de golpes, né? Os golpes vão estar muito diferenciados do de Playstation 2 Está bonito, tá bom, mano? Um jogo em aveio. Fazia uma mistura de 2D com 3D, né? O... vamos usar o 2.5D, né? Seria esse aí Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Chips vs. Kai. Kai Kuski. Chips vs. Kai Kuski. Chips vs. Kai Kuski. Oh, já vi que ele tem golpe novo aqui. Esse golpe que eu fiz aqui e tá, foi. Nossa, imagina o tanto de golpe que dá pra fazer diferenciado. Nossa, mano, mas esse jogo tá bonito, hein? O tanto de combo diferenciado que dá pra fazer aqui. Nossa, rapaz, eu tô apanhando, mas eu tô achando muito top isso aqui. Eu não lembro de todos os golpes dele. Ele tem um botão que ele... Um golpe que ele meio que dá tipo um balão, ele desaparece e aparece perto do cara. Eu tenho que lembrar qual que é, não lembro. Ah, é Shuriken. Eu acho que os botões de cima dá pra jogar o personagem pra cima e combar. Igual dá pra fazer no... Uma vs. Capco. Eu não sei se dá pra fazer aqui. Vamos descobrir. Vamos ver. Tô vendo aqui. Calma aí. Eu acho que eu devia ter colocado no trem no primeiro mesmo, viu? Pelo menos pegar as manhas. Olha, os caras defendem tudo, mano. Ah, até tem uns golpes que é tipo um Shuriken, mano. Eu tô esquecendo de fazer. Eu vou tomar uma surra, mano. Aí, ó. Tem Shuriken. Tá vendo? É, eu fui pra vala aqui. Não tinha como. Mas o Chip, se você quiser jogar bem com eles, tem que treinar um pouco antes, mano. Não tem conversa. O Venom é um dos personagens... Ah, tem ele aqui sim, ó. Meu primo gostava. Ah, não. Isso aqui não é o Venom não, pô. Eu achei que era o Venom. Não é não? Cadê? Não tem. Será que vai ter como desbloquear ele? Ele vai ser alguma DLC? Meu primo gostava muito de jogar com ele, com o Venom. Bom, vou jogar com o protagonista aqui pra ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? O protagonista, os golpes dele são bem mais fáceis de fazer, né? E dá pra combar mais fácil também. Mano, olha que loucura. Eu sei o nome do personagem que eu gosto de jogar, mas o do protagonista mesmo desse jogo aqui eu nunca consigo lembrar. Sou o bad guy. Eu nunca consigo lembrar o nome dele. Agora o do personagem lá, o de outros personagens eu lembro de boa. Eu quase não joguei com esse personagem principal aqui em outros jogos. Ah, eu lembro que os especiais aqui são um negócio diferenciado pra se fazer. Não é qualquer um que consegue fazer os especiais desse jogo aqui não. É isso. Se a máquina tá assim, imagina online. Se a gente tivesse indo direto pro online eu acho que eu nem ia conseguir nem respirar, velho. É isso. 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 Os botões de cima aqui quase não estão fazendo nada, né mano? E aí eu defendi, eu defendi. Aí, finalmente. E aí. 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 Existe defende com uma beleza. O nível de detalhe do jogo é um negócio muito top, velho. Eu não vejo isso aqui em qualquer jogo, não. Toma! Homem! Aí, uma partidinha a gente leva pelo menos, né? Pare de desperdiçar meu tempo. Ah, o cara é brabo. Beleza, consegui aqui achar uma partidinha online. Encontro um cara level 56, eu vou tomar uma surra, sim ou claro? Será que eu vou pelo menos conseguir dar uma brincadinha? Eu sou da direita. Eita, rapaz! Eita, rapaz! Opa! Ai, fui para a vala! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Eita! Eita, rapaz! Eita! com ele aqui, até que eu teria uma chance alta de ganhar. Ai! Bala. Ah, não. Não deu pra defender. Eu também teria que ter olhado a questão de especial, né? De fazer especial. Ah! Dois pra frente e soco. Dois Hadouk pra frente e soco e deu certo. Ai, fui pra vala. Não, até que eu não fui tão mal. Hum, um round pra cada, hein? Será que dá pra levar esse? Vamos ver. Ai! Ai, fui. É, ele vai me soltar um especial e eu já era. Ai. Fui pra vala. Ó, mas até que eu acho que eu joguei até legal, velho. Considerando que eu não tenho... Sei lá, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, então... É, né? Ok. Acho que é ok. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, galera. Queria mostrar pra vocês aí este jogo aí, que é o Guilty Gear Strive, beleza? Enfim, obrigado por assistir até aqui. E se você quiser dar um apoio aqui pra este canal, considere se tornar membro a partir de 299, beleza? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!